Como é que é você receber? Vamos indo. Você receber esse diploma, qual é o significado disso pra você? É apenas um papel isso aqui. Isso, mas é de grande importância. É. A gente fica até orgulhoso de estar ainda colaborando com o exército, colaborando com os filhos de guerra. Você faz isso porque gosta mesmo. Satisfação, porque gosto muito também. Você foi do bombeiro, não é isso? Não, eu fui do comando de operações especiais da Polícia Militar. A primeira cargênita foi esse dia. Ah, do comando de operações especiais? Da Polícia Militar. Da Polícia Militar, durante muito tempo. E também fui do corpo musical também. Também, olha. Só coisas diferentes, né? É porque você gosta de cultura também, né? Gosto de cultura. O militar gosta de cultura? O militar pode ir num teatro? O guerreiro, ele tem que ser um pouco de tudo, né? Tem, não é? Eu acho que tem muitas pessoas que acham que o militar não frequenta teatro, não ouve música. E, na verdade, pode fazer tudo isso, não pode? Eu sou montanista também do exército. Aham. Você fez um... Escalador de montanha. Foi, né? Você tem uma experiência muito grande na área. E também o batalhão de selva também. Você foi lá? Foi também. Fez lá um estágio, um curso? Foi uma formação na selva. Que legal. É porque pode você desempenhar a sua função. E hoje você agrega todos esses conhecimentos e aí você multiplica, vai passando pro pessoal. E o guerrilha contra a guerrilha também. Fez também? Em 80 anos. Legal, parabéns. Parabéns. Parabéns ao diploma dele aqui, ó. Aí, ó. Isso aí. É apenas um papel, brinquei. Mas o significado é muito grande. Muito grande.